Agora você tá indo muito nos canais de maromba, né? Fazer umas collabs. Sim, sim. O que você fez? Cara, a gente grava treino, né? A gente grava, tipo, vlog, conversas entre nós, entende? No pós-treino ou no pré-treino, sabe? Um conhecendo o outro, sabe? Contando a história de vida um pro outro. A gente faz isso daí, é bem legal. Onde você foi? Conta aí. Divulga aí os lugares. Até agora, Xandão, a gente foi no CT do Renato Cariani, né? Renato Cariani, brabíssimo. A gente foi na Academia da Aqua, do Horse. Esse monstro gigantesco, né? Leão da Terra. Conheci o Renanzão, da ForFit Club. Brabíssimo também, muito gente boa. A gente passou um tempo muito da hora na casa dele. Ele tem... Puta, cara, ele é um cara bem legal. Ele exala uma energia muito boa. Os caras são bem da hora. Conheci também o Ramon, dinossauro do Acre. Inclusive, a gente treinou junto lá na Aqua. Treinou o Xandão, Ramon, Renan e o Horse. Nós fizemos um treino lá de ombros em quatro pessoas. E isso tudo vai pro YouTube. É o que eu lembro agora. Mas eu não sei se eu chego. Conheci o Donarizão também. Conheci... Eu não sei se... Eu acho que eu devo ter conhecido mais alguns. Mas por enquanto que eu me lembro, foram esses. Legal. Você acompanhava já os canais de Maromba? Ou você... É. Do canal de Maromba, assim... Eu acompanhava... O que eu mais acompanhava era o Renato Cariani. Né? Tipo assim, 99% era o Renato Cariani que eu acompanhava, sabe? Pelo conteúdo, assim... A maneira como ele passava o conteúdo pra molecada. Era um conteúdo muito bom relacionado... Vou ver esse cara pra ficar... É muito... É muito... Cara, eu tô numa vibe de querer... Eu tô querendo começar a ficar menos gordo. Ah, que isso é essa história, tá? Ela é velha tão velha quanto o Flow, eu acho. Ela é um pouco mais velha que o Flow. E eu não sei, cara. Eu acho que eu preciso de um... Eu preciso primeiro de tudo... Começar a acordar bem, tá ligado? Eu sempre acordo. Pra acordar bem, tem que dormir bem. Pois é. Ah, e ele não conseguia dormir bem durante muito tempo. Mas isso é... Essa questão, assim, relacionada à musculação, a progredir o seu corpo, tá tudo relacionado também, né? É um processo. Você precisa cuidar do seu corpo. Começa na alimentação, no descanso e no treino, entendeu? Se você quer evoluir o seu físico, se você quer perder peso, né? Criar massa muscular, algumas pessoas só querem perder gordura, entendeu? Pra perder gordura, não tem segredo. Você faz uma dieta hipocalórica, você consome menos calorias do que o seu corpo gasta e aí faz uma atividade física. Sai pra correr, sai pra caminhar. Progressivamente, você vai perder peso. É matemática, isso não tem erro. Agora, se você quer criar massa muscular, o processo é complexo, entendeu? Você vai ter que colocar uma alimentação boa, você vai ter que comer bem, entendeu? Pra ser concentrânea com aquilo que você vai gastar de caloria no treino, você vai ter que chegar forte no treino pra poder romper suas fibras e construir massa muscular na hora do descanso que você vai ter que ter quando você chegar na sua casa, em noite, dormir bem. Porque na hora que você dorme, que você tá crescendo, seu corpo tá se recuperando, você tá se regenerando, entendeu? Então é todo um processo, entende? Então, assim, eu acho muito válido, eu acho muito legal uma pessoa... Eu acho que a pessoa, tudo começa assim, né? Quando ela percebe, assim, aquela questão de novo, quando ela percebe da importância que ela tem como pessoa, ela percebe que quando ela cuida de si mesma, e tudo começa na alimentação, no treino, né? Ela consegue ser melhor ainda, ela evolui ainda mais. É o nível à frente que ela vai, entendeu? E tudo começa, assim, nessa parte de se cuidar do seu físico, entendeu? E, consequentemente, também, né, do seu interior. Porque se você se alimentar bem, não é só o físico da parte de fora que acrescenta, da parte dele também agrega, entendeu? Seus órgãos e tudo, sabe? Então é assim que funciona, eu acho bem legal isso daí, velho. Deveria começar, cara, eu acho que você vai gostar. Vou começar, eu vou procurar um personal trainer, eu não preciso de personal trainer. Não precisa, não, pô. Se você quer só, pra se alimentar bem, hoje na internet você tem muito conteúdo bom, sabe? Você consegue aprender a comer. Comida não tem segredo, cara, é o básico, entendeu? É arroz, feijão, é frango grelhado, carne grelhada, peixe, pode comer, você entendeu? Legumes, salada, tudo você pode comer isso daí, entendeu? Pega uma suplementação legal, um whey protein, uma creatina, tá show, já é um puta de um começo, entendeu? É assim que é. Vai treinando, sabe? Começa a criar o águia. Mas, ó, eu já comecei, porque assim, como eu sou sedentário há muitos anos, mas aí eu já fui no cardiologista, já fui no nutrólogo, já fui numa outra médica, que eu não lembro qual que era a especialidade. Foi uma porrada de lugar já, porque assim, eu não quero começar a fazer os bagulhos e morrer do coração, tá ligado? Sim, eu entendo. Porque assim, eu tô muito tempo parado. Sim, você acha? Então eu já fiz todos os exames, já fiz o caralho, não sei o que, agora eu tô esperando uns resultados aí, tomar um... já mandei fazer uma suplementação aí e tal. Sim, sim, perfeito. Assim, que o nutrólogo que passou, eu acho. Perfeito, perfeito. E aí eu vou... Eu vou começar, caralho. Começa. Cadê o superigão? Exatamente, vai sim, cara. Você pode ter certeza que você vai... Cara, não tenha dúvida que isso daí só vai colocar assim, só vai acrescentar coisa boa pra sua vida, velho. Pode ter certeza. E calistenia? É, eu acho da hora. É da hora? Assim, nunca pratiquei, porque assim... Dá pra ficar forte com calistenia? Ah, então... Isso eu não vou saber responder. Assim, não. Pera lá. É porque é uma briga... Ah, não, eu tenho medo da calistenia. Não, eu sei. Eu gosto da calistenia porque eu acho fantástico uma pessoa que tem domínio total sobre o próprio peso do corpo. Entendeu? E consegue utilizar isso ao favor dela. Eu acho isso muito legal. Então, aquelas acrobacias, sabe? A questão de você se pendurar, ter domínio do peso do seu corpo, né? Eu acho isso muito legal. Mas, quando a gente fala de hipertrofia muscular, aí é diferente o processo. Aí você precisa... Hipertrofia muscular pressupõe a utilização de pesos, entendeu? Você precisa do peso pra dar o estímulo no seu corpo, pra romper a sua fibra, entende? Pra gerar, assim, uma situação de desconforto pro seu corpo, pra você conseguir machucá-lo a ponto de depois, né? Através da sua alimentação, recuperá-lo, entendeu? E gerar hipertrofia. É um processo. A calistenia, ela pode... Ela vai te deixar forte até um certo ponto. Até um certo ponto, ela vai mudar o seu corpo. Mas, vai chegar a maior que você vai ficar estagnado. Ela não vai além daquilo, entendeu? A musculação, não. Na musculação, você vai embora. Entendeu? Entendi. Quanto que tu levanta no supino? Pra quebrar? Supino não? Pra quebrar, assim, pra destruir. Depende. Se eu for fazer supino com a barra, né? Um supino comum, um supino reto com a barra, dá pra colocar, assim, 50, 60 quilos no máximo de cada lado. Caralho! É, não, mas o supino eu nunca tive muita força pra supino, entendeu? Isso é pouca força? Eu tenho mais força na perna. Quando tu levanta na perna? Ah, agachamento eu já consegui fazer, assim, tipo, com 90 quilos de cada lado, entendeu? Caralho! Isso foi muito, entendeu? Nossa senhora! Imagina levantar dois Igor de cada lado. Não, dois Monark. Igor... Não, você pede 90 quilos. O agachamento é um exercício que ele, assim, ele exige muito de você, sabe? É foda você botar uma barra nas costas, agachar bem lá com tanto peso assim, entendeu? Tem que malhar a perna, então. É uma sensação... Tem, sem dúvida. Não, malhar a perna é coisa de perdedor. Sem dúvida. O corpo, ele começa de baixo pra cima e não de cima pra baixo, né? O Xandão fala sempre isso pra rapaziada. Você vai entrar na sala de musculação, a primeira coisa que você tem que procurar evoluir são as pernas. Seu treino de perna tem que estar top. Inclusive, no treino de perna é o treino onde você mais libera a testosterona no seu corpo, entendeu? É ali, é um treino que, assim, tem que ter, entendeu? Porque a musculatura da coxa é gigantesca, né? Se você tem uma perna forte, um quadril forte, perna forte, uma estrutura boa, você consegue treinar a sua parte de cima melhor ainda, porque você vai ter mais estabilidade, você vai ter mais força, entendeu? Então, quando você vai fazer um treino de costas, por exemplo, tendo uma estabilidade melhor porque você tem uma perna forte, você consegue fazer exercícios de remada com mais eficiência, utilizando mais carga, porque você tem a estrutura de baixo forte, entendeu? Entendi. O ser humano é a mesma coisa, entendeu? Você pensa em criar um canal desse estilo, um canal fitness? Olha, criar um canal diferente nesse sentido, o Xandão não pensa. O que eu penso, o que eu queria fazer é no meu próprio canal mesclar conteúdos, entendeu? Relacionados a LOL, highlights da minha própria stream. E fitness? A parte da academia, parte de política, parte de terra plana, tudo isso, entendeu? Eu queria encaixar. Posso dar uma sugestão? Claro. Cria outro canal, cara. Pra criar outro canal, você acharia melhor? Eu acho que é melhor criar o máximo de canais possíveis e separar cada nicho em um canal. É porque é assim que o YouTube funciona melhor. Mas assim, é, isso realmente faz sentido, mas não fica muito mais trabalhoso também, por outro lado? Não, a mesma coisa. Ou você acha que é a mesma coisa? É porque aí você usa o algoritmo pra você. Quanto mais inputs no algoritmo você tiver, melhor. Entendi. Então se você tem uma base no algoritmo da sua audiência, olha, é legal. Mas se você tem três bases diferenciadas, é a mesma audiência, mas você cresce três canais, dentro do algoritmo você tem uma base muito melhor do que se você tivesse um canal só. E tem um outro ponto também. Imagina que um cara entra no teu canal pra ver o conteúdo fitness. Aí ele pula todos os outros conteúdos. Tá ligado? O YouTube entende que, puta, esse cara faz um vídeo bom de vez em quando. Tá ligado? Entendi. Você perde até assim, meio que a credibilidade, né? É o algoritmo. O lance é o robô. O robô do YouTube vai começar a entender que o teu canal tem vídeo bosta. É uma coisa ou outra só que dá pra se aproveitar dali. Você vai confundir o robô. O robô vai ficar confuso. Entendi, eu não sabia disso. Foi muito boa essa informação, cara. É, estamos aqui pra isso. É uma ideia pro futuro. Isso daí então, talvez eu crie outro canal, sim, pensando especificamente em conteúdos diversos. Sim, e qualquer canal que tu bombar e pôs Xandão no nome, Super Xandão no nome, o algoritmo vai, na hora, explodir também. Sei, entendi. Ele vai reconhecer o hype. O hype tá em você. O hype, o fenômeno Xandão, ele transcende o algoritmo. é um fenômeno humano. Sei, entendi. Legal, cara.